O Lucílio Macedo que tem mais informações, o que ele está trazendo pra gente? Lucílio, é com você, boa tarde. Olá, a gente está acompanhando agora a terceira fase da operação Meu Zeloso Guardador. Essa operação desenvolvida pela Polícia Civil, pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos. Ao meu lado a delegada Sabrina Leles, que comanda essa terceira fase. Delegada, foram três meses de investigações. O objetivo é combater crimes contra pornografia infantil. Pessoas que compartilham, pessoas que acessam conteúdo pornográfico infantil na internet. Esse é o alvo. Vocês cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em Goiânia e Anápolis? Sim, foram quatro mandados de busca e apreensão em Goiânia e um em Anápolis. Essa terceira fase da operação Meu Zeloso Guardador, ela fecha um ciclo de um ano de intensas investigações que a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos desenvolveu. De novembro de 2018 até o presente mês. No qual foram cumpridos já mais de 80 mandados de busca e apreensão. Sendo preso em flagrante cerca de 47 pessoas. E que abarcaram investigações em 17 cidades do estado de Goiânia. Um homem de 39 anos acabou preso e um menor é apreendido durante a operação de hoje. Como que vocês conseguiram chegar até essas pessoas e também chegar até as residências que foram alvo de busca e apreensão? A Delegacia, ela possui ferramentas específicas para investigação voltada para o ambiente virtual. Então essas ferramentas são amplamente utilizadas para que num primeiro momento a gente encontre o rastro, essas pessoas virtualmente. Depois passa para a investigação de buscar mesmo a identificação desse usuário de internet específico. Qual que é a pena para quem compartilha ou para quem armazena material pornográfico infantil? E como que vai ficar a situação desses dois envolvidos? A pena de compartilhamento é de até seis anos de reclusão e a de armazenamento até quatro anos de reclusão. Portanto os dois envolvidos podem chegar aí a uma quantificação de penas de até dez anos de reclusão. Obrigado, obrigado pelas informações. É com vocês aí no estúdio. Obrigada Lucília e obrigada a você que sempre nos acompanha. Amanhã tem mais Jornal do Meio Dia às 11h40 ao vivo. Um grande abraço.